Olá pessoal, sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou Karina Carrascoza e agora nós vamos para a 17ª questão da banca RBO, município de Coatá, ano de 2019. Uma questão sobre vacinação super importante. Vem comigo! Pessoal, o que dizia a questão? São vacinas importantes para os profissionais da odontologia? Hepatite B, tríplice viral, dupla tipo adulto, IPV e influenza. E a gente tinha essas opções de combinações. Vamos relembrar um pouquinho sobre esse assunto de vacinação que vira e mexe e cai em concurso e quando cai, pega muita gente? Vem comigo! Esse é o calendário atualizado de vacinação e a gente tem que, ao nascer, a criança deve tomar BCG e hepatite B. Lembrando que BCG é para tuberculose. Com dois meses, é um monte de vacina que essa criança tem que tomar. Ela vai tomar a penta valente. O que é a penta? É a DTP, que significa difiteria, tétano e coqueluche. Você fala, mas Karina, peraí, tudo bem, o D de difiteria, o T de tétano e o P. Aí tem gente que acha que é da polio, porque toma junto, né, em outra picadinha, mas não é junto na penta. O P da DTP tem de bordetela pertussis, do pertussis, da bactéria que causa a coqueluche. Então, na verdade, esse P da DTP é da coqueluche. Ok? Entendeu? Então, DTP, difiteria, tétano e coqueluche. A IB, que é a meningite, por causa do hemofílios influenza tipo B. E a hepatite B. Tudo isso tá na penta valente. Junto, vai tomar a polio inativada. A polio, a gente tem a VIP, ou também chamada de IPV, que é a poliomielite inativada, que é a picadinha. E a VOP, que é a polio vioral, gotinha. Aí é a injetável, ok? Vai tomar apneumo 10 e vai tomar rotavírus por vioral, gotinha. Aos 3 meses, vai tomar meningite C. Fechou? Só essa. Depois, com 4 meses, olha o que acontece. Vai praticamente repetir tudo que tomou com 2 meses. Vai tomar a penta, que é a DTP, difiteria, tétano e coqueluche, mais a IB, que é a meningite B, mais a hepatite B. Vai tomar a polio inativada, vai tomar a apneumo 10 e vai tomar rotavírus. Com 5 meses, vai repetir a meningite C lá dos 3 meses. E aos 6 meses, olha o que que repete. Repete a penta, a gente tem a terceira dose da penta, lembra aqui que é penta, DTP, difiteria, tétano e coqueluche, mais a hepatite B e meningite B. E a polio injetável, a inativada. Terceira dose da polio. Com 9 meses, a gente tem febre amarela, primeira dose. Seguindo. Então, aos 12 meses, o que que a gente tem? A gente tem a meningite C como reforço, tomou com 3 meses, tomou com 5 meses e reforço aos 2 meses, ok? Aí a apneumo 10 também vai ser um reforço, tomou com 2 meses, com 4 meses, vai vir um reforço com 12 meses. E a gente tem aparecendo aqui pela primeira vez a tríplice viral, a SCR, que é pra sarampo, cachumba e rubeula. Seguindo, lá com 15 meses, o que que a gente vai ter? A gente vai ter o reforço, o primeiro reforço da tríplice bacteriana, não confundam, a gente tem tríplice viral, sarampo, cachumba e rubeula. E a tríplice bacteriana é a nossa DTP, difiteria, tétano e coqueluche. Então, reforço da DTP, tomou com 2, com 4, com 6 meses, vai tomar agora com 15 meses. A polio volta, mas volta com a curva e oral, tomou a polio inativada, a injetável, com 2, 4 e 6 meses, com 15 meses vai tomar a polio e rubeula. Aí a gente tem aqui a segunda dose da sarampo, cachumba e rubeula. Por que que fala dose única? Porque é a tetra. A tetra é sarampo, cachumba, rubeula e varicela, tá? Então, a varicela aparece pela primeira vez e sarampo, cachumba e rubeula é a segunda dose. Seguindo aos 4 anos, a gente tem a DTP aí de novo, difiteria, tétano e coqueluche. Tomou com 2, com 4, com 6 meses, com 15 meses e com 4 anos. A polio de novo, né? A injetável foi lá atrás 3 doses. A oral com 15 meses e com 4 anos. E aí a gente tem a varicela, que tava lá na tetraviral a primeira dose. Com 4 anos vem a segunda dose da varicela. E a febre amarela, o reforço. E aos 9 anos a gente tem aí vacina pra HPV. Deu pra situar? Pessoal, guarde esse material, você que vai prestar concurso. Releia, estude, memorize, porque cai. Ok? Vacinas importantes pro adulto. Hepatite B. Como é que vai tomar? Primeira dose depois de um mês. Segunda dose depois de seis meses, terceira dose. Tríplice viral. Qual que é tríplice viral mesmo? Sarampo, cachumbo e rubeula. Dose única. Tem questão de concurso que pergunta só isso, tá? Dose única. Sarampo, cachumbo e rubeula. A dupla do adulto, que é a DT, que é a difiteria e tétano, vai tomar como? Uma dose com dois meses toma a segunda, depois de quatro meses toma a terceira dose. E a gente tem a febre amarela. Geralmente é de 10 em 10 anos. E a influenza, que a gente vai tomar todos os anos. E uma específica pros idosos, né? Mais indicada para os idosos, que é a pneumococo. Ok? Voltando pra nossa questão. O que que é importante pro profissional de odontologia? Hepatite B, claro. A tríplice viral, sarampo, cachumbo e rubeula. Sim. Dupla tipo adulto. O que que é a dupla tipo adulto? Difiteria e tétano. Claro. IPV. O que que era IPV? A poliomielite inativada, tá? Não, né? E a influenza é importante? Sim. Precisamos tomar todos os anos. Então, aqui a gente só exclui a IPV, tá? Então, a gente tem como a alternativa correta, a alternativa D. Então, aqui, pessoal, pra gente conseguir responder essa questão, por que que eu fiz todo esse preâmbulo? A gente tinha que saber o que que é tríplice viral, quem tá aí dentro. O que que é dupla tipo adulto? O que que é IPV? Por isso que é importante esse conteúdo sobre vacinação e cai de monte em concurso público. Espero que vocês tenham acertado, se não acertou, que vocês tenham compreendido. E, três cliques, pessoal, like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder mais nada do canal. Ok? Te vejo na próxima questão. Tchau!